Fala aí galera, Papagaio falando, hoje nós vamos jogar aqui Fish Planet, tá aí meu amigo Jack, fala aí Jack É o Jack, é nóis, pegando os peixinhos, pegando os peixinhos É uai, vou pegar hoje aqui, minha paixão, pra ganhar dinheiro, dinheiro aqui ó, é o North Pike, que é o Lúcio Europeu Vou comprar minha licença aqui ó, minha licença expandida Vou comprar aqui oito mil real por um dia, tá caro jogar, tá caro pescar aqui, eu pago oito mil, tá bom É, dez pau pra viajar, oito mil são dezoito pau, cara, mas você recupera o dinheiro no primeiro dia de pesca aqui, você já recupera esse dinheiro, ainda dá lucro Agora eu vou aqui no meu, meu caiaco, agora vou modificar o mapa aqui, o mapa aqui é um trabit Agora, o local de pesca do, 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 do North Pike, do Lúcio é aqui, ainda tá mesmo, todo mundo tá lá, ó, todo mundo tá pescando ele Bem, vou pegar meu barcão aqui, deixa eu ver, pronto, já tô no barcão, agora, faz tanto tempo que eu não jogo, cara, que eu tô me esquecendo Pronto Bora, bora lá Eu tô indo lá pro lugar onde pesca, pessoal, e aí quando chegar lá, nós barca É que vai demorar no meu barcão, velocidade da luz Meu caiate Olha o papagaio chegando aí, gente Aí, pessoal, chegamos aqui no ponto de pesca, já não tô conseguindo nem frear meu barco, tem o veloz que eu tô, rapaz Solta a âncora que ele trava É, agora deixa eu ver como é que solta a âncora É, a letra Z Bem, pessoal, cheguei aqui no ponto de pesca e o local de jogar a sua linha, a sua vara dentro da água aí, a sua isca dentro da água é ali Bem ali onde tá o velho do rio Ali assim você joga e você vai pegar muito o Lúcio Agora, o equipamento que eu tô usando Você pode usar aí a Fênix Pra pegar a Lúcio vai bem E o ideia, ou a Brutus, que ela é bem forte, né? A vara Brutus Com a boia O anzol 7-0 É, o Shiner com isca O molinete que eu tô usando é o... É, o molinete que eu tô usando é o... O molinete que eu tô usando é o Espira Double Push 6500 E a linha é a Fluoro 0.5mm Ah tá, você tá com a Brutus, né? Sim, com a Brutus E a Fenix, você pode usar o molinete Ronald Swarm 5000 A vara Fenix 450 A linha é a Bride 0.23mm O anzol mesmo, né? 7.0 E a isca é a mesma coisa, o Shiny E a profundidade da isca tem que ficar em 70cm É bom, 70, 65 70, 80, tá de bom tamanho Pessoal, tem gente que usa até 1,20m, né? Aí eu prefiro ela mais rasa É, eu pegando assim a 70 tá bem legal, né? Pra mim E aqui tem dois pontos Você pode ficar ali onde o velho do rio tá Que você vai ficar de cara pra moita E jogar ali em 14m Bem onde eu tô mirando aqui Ou então você pode ficar Se você tiver o barquinho no caso, né? Isso aí é pra quem não tem o barco Pra quem tem o barco pode vir pra cá Onde eu tô E aí você joga Eu gosto de pescar mais de vara de boia Nesse caso aqui, né? Pegar Lúcio Aí você faz bastante dinheiro Com Lúcio Com Lúcio dá pra fazer muito dinheiro aqui Eu nem tô ideal, né? Que eu tô com molinete Com meu cesto de peixe Só cabe 100kg O ideal aqui é um cesto que cabe 200kg Você faz bastante grana Mas eu tô fazendo dinheiro assim mesmo É, dá pra fazer 35.000 aqui Com quantas de 200kg Sim 35.000 por dia 35, 37 Já peguei um peixe Se tiver sorte faz até uns 37 Vamos ver o que que é É um 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 North Pike North Pike também pega aqui É É o Lúcio É, North Pike é o Lúcio Que pega aqui também é o Tiger Musk Mas só que ele é Não é bem aqui, né? Tem outro spot dele É O O O O O Musk é atrás É É onde você tá Só que o spot é bem atrás Onde é que puxaram o peixão aí? Oh Bicho é tão grande que É capaz de afundar o barco Olha só 2,4kg Olha só Que isso E nós já pegamos mais um aqui, Jack O bichão tá brigando ali, ó Com a Brutus aqui Não tem muita briga também, né? Não, com a Brutus Eita, vai tomar meu barco Segura, barquinho Ô, barco bruto Meu Deus do céu Nossa Puxei pra fora o barco Tava quase tombando já E o bichinho É um bichinho de 4kg 4kg e pouco Mais um Tiger Musk Que nós vamos levar pra casa Fazer dinheiro Opa E eu peguei mais um aqui E mais 5 bytes, pô Olha o peixão vindo Esse aqui é pequeno, hein, Jack? É 4kg Ah, esse aqui deu menos trabalho que o outro 4kg também O outro tem 4kg, mas pode tomar meu barco Vou pegar mais outro ali E eu peguei mais outro peixão aqui Vamos ver o que é agora Depois dessa puxada Ó, esse aqui é grande, hein, Jack? Tá dando trabalho até pra Brutus aqui, ó Aí espero, né? Às vezes tem uns peixinhos pequenos que dão uma... Dá uma fisgada aí que você pensa que é um peixe grande Opa, não vai tomar o barco não, tem doido Rapaz, quieta o barco Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eita, já ganhei até uma conquista aqui de tomar o barco E aí, peixão Vem aqui, bicho Tomou meu barco, rapaz Bora pra fora Vem, meu filho É isso que eu tô falando, rapaz Respeita minha Brutus Pronto, aí Troféu 7kg e pouco Grandinho, ó Lúcio Europeu Aí deu 1.332 reais Agora Eu tava pegando esses peixes com a Brutus, né? Que é o equipamento aí considerado Ideal pro mapa, né? É bem forte aí, você não vai perder o peixe Agora eu vou mudar pra Fênix 450 Vou mostrar pra vocês como é o comportamento da vara aí Com esse equipamento pra pegar os peixes aqui Opa, agora sim, peguei mais um Olha aí É grande, hein? É, pelo menos A Fênix É, 6kg Troféu É, 6kg 227 Aí A Fênix puxa O Lúcio, pelo menos A Fênix puxa aí Tão bem quanto a Brutus Agora tem que A diferença Dá pra se notar Quando é um Lúcio de troféu, né, Jack? Aí que você Nota uma diferença Em relação a Fênix e a Brutus Você tem mais trabalho pra tirar o peixe da água E eu já tô quase lotando aqui o meu O meu Passaguá Meu 6 de peixe aqui Eu já tô com 97kg Daqui a pouquinho eu fecho Opa Parece que pegamos o último peixe aí pra fechar o Passaguá, hein? Olha o bichão vindo como vem Majestoso Olha só E eu puxei o bicho Quantos quilos vai dar? 3.200 3.300 3.300 praticamente 2.92 Deu 560 reais Pronto Agora Só olhar aqui no mapa Que Vamos ver Amanhã É o dia todo bom de peixe Amanhã Aqui ó Dia de amanhã Vamos avançar o tempo aqui Pra Pra mim Poder vender os peixes Põe pra 7 horas Se for aquele Que é o dia todo Coloca da 7 em diante Senão vai ter Da 5 até a 7 É só chuva E não pega quase nada Olha Eu vou pagar 2.000 de estadia Nesse mapa aqui E Eu fiz Aí Fiz 20.000 reais Sem a conta premium 20.000 20.000 de dinheiro E 4.771 de XP 20.651 de dinheiro Com a premium Eu iria fazer Se eu tivesse a conta premium Eu iria fazer 7.156 de XP E 30.976 de dinheiro Bem pessoal Então Recapitulando Pra você ganhar dinheiro Você já tem que estar Mais dinheiro No Fish Planet Você tem que estar E além do level 30 Mais dinheiro Que você já tem No caso Que é O melhor Um dos melhores mapas Pra fazer dinheiro É o O Michigan Aqui No lago Site Croinx Lake Só que só libera No level 30 Pra você conseguir Ir pra esse mapa lá Pois é Aqui pessoal Pra vocês irem lá Pro Michigan Vocês precisam De 16.000 De dinheiro Só pra ir Porque é 8.000 A licença 18.000 É 18.000 Porque É 10 a viagem Mais 2 da diária E mais 8 da licença É 8.000 a licença De um dia Pra você pescar lá Mais a viagem Que é 8.000 Só de viagem E estadia Que você vai ter que pagar 2.000 de estadia Toda vez que você dormir Um dia Você ter paga 2.000 Então é o que você vai gastar Pra ir pescar no Michigan E os equipamentos Como eu já mostrei É a Fenix 450 E todos os outros equipamentos Que eu já mostrei E a Brutus Que também é muito boa É o melhor equipamento É um dos melhores Pra aquele mapa E Você pode pescar Tanto no barquinho Se você já tiver o barquinho Se não tiver Vai pra aquele lugar Que eu mostrei Lá da Moitinha Joga lá 14 metros E é É sucesso É só esperar Encher o Passaguá O ideal também Que no mínimo Passaguá é de 100kg Menos do que isso Já não vale Tanta a pena Ir pescar lá não Então é isso galera Dê um like no vídeo Compartilhe aí Até o próximo Né Jack? Dá tchau Jack Tchau Jack